A nova reforma da Previdência foi entregue hoje ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta que aumenta a idade mínima para a aposentadoria, entre outras mudanças, vai mexer com a vida dos brasileiros e motivou reações em todo o país. Aqui em Sergipe, representantes dos trabalhadores fizeram uma grande assembleia no centro de Aracaju. Representantes de vários sindicatos e de movimentos populares se concentraram na Praça General Valadão. Com discursos inflamados, os sindicalistas fizeram um debate sobre o projeto de reforma da Previdência, proposto pelo governo federal. Segundo eles, a proposta apresentada traz uma série de prejuízos aos trabalhadores. A primeira questão é o aumento da idade para 65 anos para homens e 62 para mulheres. Mas, além de aumentar a idade, o governo também prevê um reajuste automático das idades, de acordo com o aumento da expectativa de vida. Ou seja, a idade vai sempre aumentando para o trabalhador se aposentar. Isso vai dificultar o máximo a nossa aposentadoria. A outra questão é o aumento da contribuição. Para receber 100% do valor do benefício, precisaria de uma contribuição de 40 anos. Então, são poucos os trabalhadores que chegam numa situação de 40 anos de contribuição. Ainda de acordo com os sindicalistas, a reforma da Previdência também dificulta a aposentadoria do trabalhador rural. Primeiro, a comprovação da atividade rural, que o governo muda. Durante a Assembleia, o presidente da Central Única dos Trabalhadores apresentou dados que, segundo ele, revelam que a reforma da Previdência não é necessária. A partir de documentos do próprio governo federal. O déficit que eles estão propagando aí, ele pode ser encontrado aonde? Primeiro, na DRU, Desvinculação de Receita da União. Ele tira aí 150 bilhões. Sonegação, 300 bilhões. Com o sucateamento dos órgãos fiscalizadores, deixa de arrecadar, em média, 300 bilhões. Que é diferente da dívida, que dá 450 bilhões. Uma dívida estimulada pelo governo. Se o governo não executa, é fácil, eu não pago. Então, se o governo atua aí, não precisa de fazer reforma. Os representantes dos sindicatos também definiram uma agenda de ações para tentar impedir a aprovação da reforma da Previdência. Primeiro, eu acho que é informar a população. Isso a gente tem feito, tem feito completagens e vão continuar. O que vem aí vai atingir a todos, os trabalhadores. E isso tem que ser do interesse dos parlamentares. A gente vai procurar cada um deles, vamos conversar, vamos explicar e pedir o apoio. Eu acho que é algo político.